E nós estamos fazendo o nosso melhor para fazer com que o Palmeiras continue brigando pelas primeiras colocações. Como é que os jogadores encararam o protesto da torcida que aconteceu na véspera da partida ontem? Mas o torcedor veio, o torcedor cobrou, o torcedor de momento algum xingou, o torcedor partiu para a violência, para a ignorância, ou seja, faz parte, faz parte do futebol. Eu lembro que mesmo de fora acompanhava o Palmeiras, assim como acompanhava o futebol brasileiro, e o Palmeiras infelizmente brigava pelas posições ali embaixo. E depois que chegou esse pessoal, o Alexandre, enfim, essa rapaziada aí, hoje o Palmeiras briga por títulos. Então essa cobrança hoje é por títulos, isso é muito importante. O primeiro gol, o gol do Vitória, acabou saindo num erro de saída de bola sua, no caso, né? É a falta de ritmo de jogo, talvez, voltando, afinal você ficou um tempo, um mês parado? É a ousadura que eu falo, tentar botar aquela bola ali, que se a bola passa, eu encontro guerra, a gente salta a linha e encontra o guerra numa posição ótima para dar o último passe, né? Então, às vezes a bola vai entrar, às vezes a gente vai errar, cumprimento também o jogador que fez um golaço, a bola estava saindo, foi um ótimo chute. Mas a gente tem que fatizar que são poucos os times, são poucos os guerreiros que perdem um clássico dentro de casa e no jogo seguinte começa perdendo de 1x0 e vira para 4x1. Isso é complicado, não é fácil, então a gente tem que elogiar todos nós. É complicado voltar depois de um tempo, debaixo de um sol desse, mas eu acho que o torcedor... Eu saí aplaudido não foi porque eu errei o passe, saí aplaudido porque o torcedor sabe que eu me dou o máximo dentro de campo. Está aí o Felipe Melo explicando, ele errou o passe que resultou no primeiro gol do Vitória, ele está dizendo que quis encontrar o guerra ali, mas acabou complicando o time. E ele comemorando essa volta, mas como eu disse até na abertura, ele voltou por causa das ausências do Thiago Santos, do Bruno Henrique, que não puderam jogar. O Felipe Melo falou também do movimento da torcida, que antigamente há pouco tempo o Palmeiras estava lutando na parte de baixo da tabela, mas a torcida cobra de quem ela sabe que pode chegar, o Palmeiras, afinal de contas, tem o elenco mais caro do Brasil, que saída logo, a torcida quer ver entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. É, e a gente fala toda hora aqui que o Palmeiras é tudo isso, então a gente ajuda também a alimentar esse tipo de coisa, porque é, de fato é.